E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer pra você hoje uma dica pra você fazer uma renda extra ou, de repente, até uma renda principal, trabalhando da sua casa. Eu vim falar pra vocês hoje sobre trabalho home office. Eu trabalho em home office desde 2020 e vim falar pra vocês como que eu consegui a minha vaga, como que eu fiz pra conseguir trabalhar da minha casa. E também vou mostrar pra vocês a plataforma onde você pode fazer o seu cadastro pra começar a trabalhar online. O que eu vou fazer pra ajudar vocês? Eu peguei alguns dados emprestados da minha irmã e vou fazer juntamente com vocês o cadastro dentro da plataforma. Pessoal, dentro dessa plataforma existem mais de 100 empresas pra você trabalhar para essas empresas da sua casa, utilizando seu celular, seu computador. E tem tanto empresas nacionais quanto empresas internacionais. Se você, por exemplo, fala um outro idioma, você pode até trabalhar numa empresa internacional, ser melhor remunerado para isso. Porém, se você não fala outro idioma, você pode trabalhar em empresas daqui também. E também ser muito bem remunerado. E essas empresas, elas pagam de R$85 a R$110 por hora trabalhada. Você não precisa dispor de muitas horas pra trabalhar em home office. Você vai receber de acordo com as horas que você trabalhar. Então, quem vai definir quantas horas você vai trabalhar por dia? Qual que vai ser o seu salário? Vai ser você mesmo. Mas, claro que cada vaga tem um pré-requisito mínimo de horário pra você trabalhar. Geralmente, começa a partir de duas horas. Então, você precisa ter pelo menos duas horas no seu dia pra fazer esse trabalho. Porém, se você dispor de mais tempo e quiser trabalhar mais horas por dia, aí vai ficar a critério seu. Mas a maioria das vagas, elas têm um pré-requisito mínimo de horário. Então, é importante a gente falar isso pra quando você fazer seu cadastro, você já estar ciente. E sem mais delongas, eu vou acessar a plataforma agora e vou fazer o cadastro juntamente com vocês pra vocês verem como que funciona certinho. Vou mostrar na tela do meu computador o passo a passo que você deve seguir, como que você deve fazer pra sua candidatura ser aprovada. Então, fica comigo nesse vídeo até o final. Agora, eu vou mostrar pra vocês na tela do meu computador. E, pessoal, esse site que eu vou acessar agora, que é a plataforma de emprego pra você trabalhar em home office, eu vou deixar ela fixada no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Essa é a plataforma onde vocês vão se candidatar para as vagas para trabalhar em home office. Quando vocês entrarem aqui, tem mais informações pra vocês lerem. Aqui fala que tem mais de 100 empresas nacionais e internacionais. E quando vocês forem fazer o cadastro de vocês, vocês leiam mais informações aqui. Tem bastante informação legal, importante. E vocês podem fazer o cadastro de duas maneiras. Vocês podem colocar aqui, quero trabalhar, ou começar por aqui. Então, eu peguei aqui os dados dela, ó, pra gente fazer o cadastro, pra vocês verem como que funciona. Depois que a gente coloca ali pra fazer o cadastro, a gente vem pra essa avaliação. Essa avaliação é importante, porque é através dessa avaliação que o nosso perfil pode ser aprovado ou não. Então, quando a gente for responder aqui, é importante a gente fazer essa etapa com calma, ler as perguntas e pensar bem nas respostas. E eu vou aqui, ó, preencher com vocês, ó. Por que você quer essa vaga de trabalho? O que eu responderia? Estou desempregada, preciso dar um up na minha carreira. Aí, vocês vão respondendo. Ah, como que vocês sentirem de responder? Pensem bem nas respostas de vocês. Aí, eles perguntam. Por que devemos aprovar você? Quero crescer e me desenvolver nessa empresa. Ajudar minha família. Adquirir experiência e conhecimento. Você está se candidatando a vaga de outras empresas? Se sim, indique o nome abaixo. Não, não estou. Onde você se vê daqui a dois anos com um salário mensal de 3 mil reais? Com alguns projetos realizados. Promovir dar um cargo. Com um salário melhor. Qual a primeira coisa que gostaria de comprar com o seu primeiro salário trabalhando online? Eu vou colocar que eu gostaria de um computador novo. Você gostaria de ter tudo o que precisa em suas mãos para começar a trabalhar online? Sim, com certeza. Aí, aqui, ó. Qual o principal motivo de você estar buscando uma renda extra online? Aí, aqui, tem algumas opções de resposta. Quero uma vida melhor para mim, sem se preocupar com as contas. Aqui, ó. Quero dar uma vida melhor para meus filhos e família. E, aqui, ó. Quais os melhores trabalhos para você iniciar? Aqui, tem algumas opções, ó. Como eu falei para vocês. A partir de 80 reais por hora. Aí, tem suporte ao cliente, 85 por hora. Assistente digital, 90 por hora. Analista de conteúdos, 80 por hora. E gerenciamento de dados, 110 por hora. Eu vou colocar suporte ao cliente. Enviar respostas. Aí, ele vai ficar analisando as minhas respostas por um tempinho aqui. E a gente aguarda não sair da página. E vamos ver se o meu perfil vai ser aprovado. Se vai ter alguma vaga baseada nas respostas que eu dei. Ó, parabéns. Seu perfil foi aprovado. Eles encontraram uma vaga para o meu perfil. Ó, o que eles encontraram para mim é uma vaga de 140 reais por hora. Mas, como eu falei para vocês, ó. A carga horária é de duas horas de trabalho diário. E aqui fala das funções e diz aqui que o meu salário diário vai ser, em média, de 280 reais. E que, no final do mês, eu vou ter uma renda mensal de 5.060. Aí, explica aqui que é um trabalho remoto online. Que eu posso fazer de qualquer lugar do Brasil. Basta ter o celular ou o computador com acesso à internet. Aí, a gente coloca aqui, ó. Para finalizar. Pessoal, é o seguinte, ó. Essa plataforma, ela é uma plataforma que ela não é mantida por nenhuma empresa. Então, como que funciona? Para essa plataforma estar sempre disponibilizando as vagas de emprego. Colocando as pessoas interessadas diretamente em contato com as empresas. Mostrar as vagas. Ela tem uma taxa de manutenção que é do próprio site. E essa taxa, ela é de 67 reais. Aqui, você pode pagar em uma vez no cartão. Pode pagar no Pix. Ou você pode até parcelar em algumas vezes. Aí, fica a seu critério. Depois que você fizer esse pagamento de 67, você vai ter acesso à plataforma. Eu não vou dar continuidade aqui, porque eu já fiz isso uma vez. Mas, lá em 2020, quando eu comecei a trabalhar em home office, eu fiz todo esse trajeto que eu fiz agora com vocês. Até chegar nessa página aqui. Pessoal, vocês viram como é simples? Basta preencher seus dados corretamente. Responder ao questionário certinho. Eles vão analisar o seu perfil e vão indicar para vocês uma vaga de acordo com as suas respostas. E como vocês viram, o pré-requisito mínimo é que você tenha pelo menos duas horas por dia para realizar esse trabalho. Depois, eles vão aumentando a sua carga horária conforme você vai trabalhando. Vão aumentando as suas responsabilidades. Se você desejar, você pode ser promovido também. Porém, é muito simples o cadastro. E tudo que vocês precisam saber para começar a trabalhar em home office vai ser passado para vocês. Assim que vocês se candidatarem e forem aprovados para a vaga. E pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, o site da plataforma que coloca você em contato com as empresas para trabalhar em home office, Eu deixei fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, se algo que você tinha dúvida não foi esclarecido, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. É isso, espero que o meu depoimento tenha ajudado vocês hoje. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.